O TCC para muitos alunos é uma das piores coisas que acontecem numa escola, numa faculdade, numa instituição de ensino. E nada pior do que você ter problemas extras. A hora de editar o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, sua monografia, sua tese, sua dissertação, um artigo. Então escolher o melhor editor, o editor que mais vai te ajudar nesse processo, acho que é interessante. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do Overleaf. O Overleaf é um editor de textos online que permite criar e editar documentos científicos utilizando o modelo Latex. Latex ou Latex. Muitas pessoas, cada um diz de um jeito. E o Latex é um sistema de preparação de documentos onde você pode formatar esse texto por meio de marcações. É como se fossem alguns códigos. Aí tem gente que, putz, eu não entendo nada de código, não sou de tecnologia. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo trabalhar com o Latex no Overleaf. Ele já traz alguns modelos prontos. E depois que a gente vai meio que se enturmando com ele, fica bem tranquilo. Então eu já passei muita raiva com o Word. Vocês vão ver que para fazer referências, tem várias outras coisas que é muito mais fácil. E como ele mesmo diz, aqui ele é de fácil uso, online, colaborativo. Muitas pessoas usam. Se vocês olharem aqui também, no próprio site, mais de 8 milhões de estudantes e acadêmicos. Em 3.600 instituições pelo mundo. Então muitas pessoas usam. Eu acredito que ele tenha mesmo essas qualidades que o próprio site diz. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como ele funciona. Então como principais características, acho que eu já comentei. Todos os trabalhos eles ficam salvos online. Então na versão gratuita, você pode fazer o seu documento e compartilhar com mais uma pessoa. Então é muito bom isso para o aluno e o orientador ter acesso ao mesmo documento. Ele, acabei de dizer, isso acontece na versão gratuita. Então ele tem também algumas versões pagas que eu nem sei quais são. Além de compartilhar entre muitos usuários. Eu não cheguei a utilizar essa opção. E a questão que acho que mais pega é o fato de você ter que codificar a sua formatação. Mas isso traz mais benefícios do que prejuízos, eu acredito. Muitas instituições de ensino, por exemplo, eu estudei na UNB. Eu leciono no IFB. Então são duas instituições de ensino diferentes que produzem, que disponibilizam os próprios modelos de TCC, monografia, dissertação para os alunos. Então basicamente o que eles têm que fazer é abrir, entender um pouquinho ali e colocar o seu trabalho nele. Existem muitas revistas científicas também que fazem a mesma coisa. Então se você for publicar um artigo para uma determinada revista, provavelmente ela vai te fornecer um modelinho DOC, DOCX ali, do Word, e um TEX, que é o formato de arquivos do Latex. O Overleaf é um dos editores de Latex disponíveis. E o motivo do que eu gosto dele é que ele tem um ambiente online que permite que a gente faça essas edições. Crie e edite os nossos documentos. Então logo de cara aqui a gente tem uma opção para se registrar. Tem como entrar com a conta do Google ou com o do Archive. Eu já tenho a minha conta, então eu vou vir direto aqui em login. Vou colocar aqui o meu e-mail. A minha senha. Logo que a gente abre, vocês vão ver que ele já lista aqui alguns trabalhos. Então aqui tem alguns trabalhos meus. Parece pouco, né? Tem alguns trabalhos de TCC que eu comecei a orientar e indiquei os alunos meus a usarem. E tem também aqui, por exemplo, a minha pastinha do mestrado. Dentro dessa pasta tem várias outras coisas. Qualificação, a desfregitação, vários artigos que a gente fez, submeteu. Mas enfim, aqui ele dá algumas opções. Public grade, não vou querer agora. Para cada uma dessas pastas, a gente pode ter várias pastas dentro com vários arquivos. Aqui a gente mostra com quem a gente está compartilhando. Quem é o dono, né? Aqui no caso alguns alunos compartilharam comigo. A data de última modificação. Então dá para monitorar para ver se o aluno tal não está fazendo. E tem algumas opções aqui para copiar o projeto. Fazer o download. Porque eu posso fazer no Overleaf. Baixar e usar algum outro editor. Arquivar e até mesmo excluir. E aqui do lado esquerdo, a gente tem o botão para novos projetos. Aqui eu estou listando todos os meus projetos. Só os meus projetos compartilhados comigo. Então tem alguns filtros aqui. Tem como eu criar novas pastas. Mas eu vou vir aqui para a gente criar um novo projeto. Para vocês verem como funciona. Ele dá algumas opções de projeto em branco. Um exemplo que é tipo um artigo. Tem como eu fazer upload de projetos também. Vamos supor que vocês usam algum outro editor, text. E querem agora fazer tudo na nuvem com Overleaf. Vocês podem salvar ele e fazer upload aqui. Ou importar esse projeto caso ele esteja já no GitHub. GitHub é uma plataforma para você controlar, versionar códigos. Tanto de softwares, mas também de documentos que são muito importantes na gente versionar. Quem nunca fez um TCC e colocou lá V1, V2, versão final, agora vai. Então talvez controlar as versões pelo GitHub é um pouco mais interessante. Eu até tenho algumas aulas gravadas sobre o GitHub. É mais a respeito de códigos. Mas também dá para aproveitar. Entender bem como ele funciona e fazer o versionamento dos seus trabalhos. Aqui já tem alguns templates, tá? De posters, artigos, de livros, cartas, teses. Mas são genéricos. Às vezes se vocês forem escrever algo para um jornal em específico, uma revista em específico. Compensa entrar no próprio site deles que eles vão em algum local ali fornecer o download do projeto. Aí vocês vêm aqui e fazem o upload dos arquivos, abre e edita. Estou pensando em ir mais para frente, no próximo vídeo fazer isso, exemplificar, usando um projeto dos meus alunos de TCC, por exemplo. Vou pegar um modelinho e mostrar como edita, até para eles consultarem depois. Bom, antes de tudo eu vou criar um projeto em branco. Acho que é o mais básico aqui. Vou colocar aqui projeto. Nome, vou criar. Ele cria uma pastinha ali para mim. Já estou abrindo aqui para mim o editor. Então, aqui é onde tudo acontece. Aqui do lado esquerdo eu tenho os meus documentos. Ao invés, igual lá no Word a gente usa o .doc ou .docx. Aqui a gente usa o .tacs. Aqui eu tenho algumas opções para renomear, deletar, criar novo arquivo, carregar arquivos de fora, criar novas pastas. Aqui a mesma coisa, né? Tenho também aqui algumas opções, ó. New file, new folder, fazer um upload. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, criar uma pasta com as minhas imagens. Clicando na pasta, eu posso vir aqui em upload e carregar as imagens que eu vou usar nesse projeto, tá? Consigo aqui renomear os arquivos que estão selecionados ou excluir. Então, tanto por esse menu lateral, né? Quanto por esses ícones aqui em cima eu tenho esses tipos de edição. Aqui a gente tem o código. Então, todos os códigos eles utilizam nessas marcações. E aqui do lado direito eu consigo ver como isso vai ficar. Ele me dá a opção para visualizar e depois se eu quiser fazer o download desse arquivo PDF. Aqui já tem algumas marcações. Então, aqui é o tipo do meu documento. É um artigo. Tem aqui, então, um use package. A gente, para diminuir a quantidade de códigos que a gente digita, existem alguns pacotes de código. A gente importa aqui e facilita na nossa digitação. Existem pacotes para trabalhar com imagens, tabelas, entre outros. A gente usa o pacote e vem com todo o código mais, assim, pesado, massivo. E a gente só chama aqui alguns elementos e complementa para o que a gente quer, tá bom? E aí aqui, ó, tem um barra title, barra author, date e na frente tem um texto, né? Que ele já colocou alguns textinhos para mim e a gente pode visualizar eles aqui do lado, tá? Então, é bem tranquilo. Se eu quiser alterar projeto, TCC, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Se eu der um CTRL S, ele já modifica aqui para mim. Ou eu posso vir aqui, né? Que ele colocou meu nome, usou meu e-mail, né? Mas eu posso colocar aqui o nome certinho, dou um recompile. E aí ele vai atualizar aqui para a gente, tá bom? Data, entre outras coisas. Então, aqui vem os documentos, os itens, né? Mais pré-textuais. E do begin document, né? Begin, tá iniciando. End, finaliza. E aqui estaria o meu documento mesmo. Então, se eu quiser escrever algum texto, aqui logo depois do section, né? Dessa marcação section com introduction, eu posso começar aqui a colocar o meu texto, tá bom? E sempre recompilando para ver como é que isso está ficando. Então, existem alguns elementos que a gente precisa marcar, como a section, subsection, tá? Títulos, entre outros. Se eu for usar uma imagem, é o figure. Aí, esses elementos, é difícil, né? Tipo, a gente começar um documento em branco e ter que saber todos eles. Então, por isso que eu sempre aconselho vocês a pegarem já um modelo. Eu vou até voltar aqui, ó. E vou criar um new project e vou me basear em um exemplo, tá? Esses exemplos, eles são bem interessantes para a gente meio que entender como tudo funciona, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho o main.tex. Eu tenho também esse frog.jpg, que é uma imagem. Eu poderia criar uma pasta para eu colocar as minhas imagens para ficar mais organizado, tá bom? E tem um sample.bib. Então, tex é esse arquivo, o meu texto. O bib é onde eu coloco as minhas referências, tá? Então, basicamente, ó, aqui é uma referência de artigo. Esse nomezinho é o que eu vou referenciar lá no meu texto. Então, no final do texto, eu boto lá um barra ref e coloco esse nome aqui, ó, Greenway de 93. E ele já vai fazer a referência bibliográfica para mim. Tanto a citação no texto, quanto a referência lá no final, perfeitinha. O que dá mais trabalho é vocês preencherem isso aqui, mas isso a gente teria que fazer de todo jeito. Então, aqui na frente do autor, colocar o autor, do título e esses outros elementos. E muitos sites, por exemplo, no Google Schooler, por exemplo, quando vocês acham um artigo lá interessante, ele dá as opções de vocês fazerem a cópia da citação. Inclusive, no modelo tex, tá? No bib, na verdade, né? O bib tex. Então, vocês conseguem dar um ctrl-c lá e colar aqui já perfeitinho. E a única coisa é que lá no texto a gente vai pôr um barra ref com esse termo aqui e ele já vai fazer a citação. Então, esse arquivo .b é para a gente ir colocando todas as nossas referências, tá? Então, por exemplo, fui lá e consultei um novo artigo. Sei lá, vamos pôr aqui, cgato 21, né? O autor. Então, a gente coloca aqui o nome. Tiago cgato. E aí, a gente pode ir colocando vários autores também, caso tenha, que é bem comum. E também preenche os outros itens, tá? Caso eu queira usar isso, eu venho aqui no main text. Vou escolher um local aqui qualquer. Vou colocar depois dessa subsection, tá? Que é essa aqui, ó. How to create... Que é isso aqui, certo? Então, tá vendo? Subsection para eu colocar o título ou o subtítulo, né? Section. Section para título. Subsection para subtítulo. E logo na sequência tem o texto. Então, eu venho aqui, né? Para colocar a minha referência, a minha citação. Eu falei, né? Barra ref, mas na verdade é barra cite, tá? De citação. E entre aqui os parênteses, eu coloco as citações que eu tenho disponível lá na minha bibi, né? No caso aqui, ele dá aquele outro cara, né? Aquele outro autor e eu, tá? E aí, ó. Tá vendo que aqui não tem nada ainda? Mas se eu der um recompile, daqui a um pouco ele já vai trazer aqui para mim a citação, né? Então, ele botou aqui no modelo, a gente consegue mudar esse modelo, tá? Para outras formas, a BNT, entre outros. E aqui ele mostra para a gente, né? Já a citação, a referência, né? Inteira, tá? Então, é bem bacana. Isso facilita bastante para a gente aí o nosso trabalho. E se vocês olharem um documento mais completo, né? Tem muita coisa aqui implementada, tem fórmulas, títulos, subtítulos, listas, como colocar imagens, como fazer tabelas, tá? Então, basicamente, aqui é um document class, né? Um artigo também. Aqui ele coloca algumas... Isso que está em verdinho, né? Que vem depois de um símbolo de porcentagem, são comentários. Ou seja, são textos que ele vai ignorar. Se eu vier aqui, por exemplo, colocar um porcentagem e recompilar, seria esse texto aqui, né? Não, you're... Esse primeiro, né? O da introdução aqui. Eu coloquei um porcentagem antes. Se eu recompilar, ele vai sumir, tá? Tudo que está em comentário, está comentado, não aparece. Então, é legal para fazer observações, deixar uma anotação para o seu orientador, para o seu professor, para o seu aluno, tá? E aqui ele colocou alguns comentários, ó. Se você quiser mudar de inglês para espanhol, aqui onde está em English, põe Spanish. Para português, é Brasil com Z. Porque eu estou usando o package, o pacote Babel, tá? Aqui também, né? Como configurar o documento. É um letter paper, mas poderia ser um A4 paper, tá? E, assim, é basicamente vocês irem dando uma olhada, pesquisando, vendo. Vocês vão conseguir ir entendendo o documento. Aqui tem outros pacotes, ó. Esse Graphic CX é para as imagens, né? Para os gráficos. Um aqui para as cores. Esse aqui é a cor das referências. Está vendo que as referências estão em azulzinho, né? Então, Color Links. Links. Cor Blue, tá? Tem como desabilitar, posso tirar. E aí tem aqui, né? O title, o autor. Então, como eu ainda não mudei, estão aqueles dados antigos. E depois de Begin Document, aí vem, né? Tudo. Então, aqui o Abstract. Basicamente, eu vou jogar um texto aqui. Mudar aqui o texto da minha introdução. E sempre tem alguns comentários com algumas explicações, alguns detalhezinhos a mais. Aí também vocês podem dar uma olhada, tá bom? Ah, está tudo em inglês. E aí, gente, na pior das hipóteses, né? Não é um texto muito complicado, mas joga no Google Tradutor aí. Vocês vão ver que os códigos também são todos em inglês, mas a gente já entendeu. Section é sessão. Subsection, subsubsection. Então, vai ficando fácil, tá? Título, autor, tá vendo? São palavras tranquilas. Essas observações que são mais compridas, joga no Google Tradutor aí e já resolve tudo. Aqui, ó, tem um exemplinho de imagem. Então, pô, o que está em azul, gente, são os códigos. As propriedades que a gente não muda. Agora, aqui dentro, ó, eu include graphics. Incluir um gráfico. Width, né? A largura 0.3. Test width, alinhar, né? Horizontalmente ali. E a imagem é o frog.jpg. Se eu quiser colocar uma outra imagem, o que eu vou fazer? Vou importar ela aqui pra dentro. Vou ver o nome dela, ó. Esse é frog.jpg. Eu poderia pegar uma outra imagem, ó lá. Dog.jpg. E colocar aqui. Não, não sei o que faz esse item. É só vocês virem aqui, mudar o valor, recompilar e ver o que acontece na imagem. Tá? Provavelmente vai aumentar o tamanho da imagem. Aumentou, já jogou pra baixo. Então, ele já faz toda essa reorganização pra gente. Ele é bem bacana, tá? Aqui, o textinho que vai embaixo da imagem. Beleza? Aqui, como fazer tabelas, né? Então, tem essa tabelinha aqui bem pequena. Então, aqui também tem todos os comandos específicos pra isso. Pra não me estender muito, eu quis mais fazer uma apresentação geral do Overleaf, tá? De como trabalhar com ele, falar do text, como criar os arquivos, ir editando. Então, na sequência, eu vou fazer mais alguns vídeos, tá? Com o modelo do IFB, que é o modelo que eu uso com os meus alunos. Explicando, trabalhar melhor com as referências, com as imagens e tabelas. Mas, por hoje, é só. Eu só quis mostrar aí o quão legal, o quão importante, o quão usual, o quão útil é o Overleaf. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês usem aí e tenham alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários, que eu vou respondendo vocês. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.